Fala rapaziada, bem-vindos ao MMA Dublado Canal Este, onde nós comentamos, dublamos, traduzimos e noticiamos tudo que envolve o mundo das artes macias mistas, beleza? Leito Domingos, aqui com vocês para o pós-luta, cara. Pós UFC 293, Sean Strickland, Ant Neal, novo campeão da categoria dos médios, cara. Eu estou aqui, simplesmente, extremamente, incrivelmente, estupendamente, sem palavras. Strickland, você é o cara, você é brabo, você é foda, você é sinistro. Chupa, Israel Adesanya, chupa, chupa, Sean Strickland, andando para frente durante 25 minutos. O cara andou para frente a luta inteira. Os 5 rounds, o Strickland andou para frente, rapaziada. Cara, eu estava ali incomodado com a postura de luta do Adesanya. Na verdade, eu estou sempre incomodado com a postura que ele faz nas lutas, cara. O Adesanya só faz luta chata. Exceto as lutas com o Alex Plotan. Cara, é só luta chata, velho. O cara fica correndo o tempo inteiro, rapaziada. O tempo inteiro. É 25 minutos, é 5 rounds, o cara correndo, cara. O Strickland, a postura do Strickland foi, simplesmente, atacar o tempo inteiro. O Strickland teve a postura de caçador. Caçador o tempo inteiro, cara. O cara caçou o Israel Adesanya do primeiro round ao quinto round. Do primeiro minuto ao 25º minuto, cara. Foram 25 minutos de caçada do Sean Strickland. E eu estou extremamente feliz. É claro. Calma. Deixa eu respirar. Por diversos motivos, cara. Primeiro, porque o Strickland merece, ok? Merece. Por tudo que ele vem fazendo aí, nas coletivas. O cara vem se promovendo. Vem fazendo o nome dele na história. Aliás, hoje o Sean Strickland fez o nome dele na história do UFC. Na categoria dos médios. Sean Strickland entra para a prateleira. Dos caras que tiraram o cinturão do Israel Adesanya. Que venceram o Israel Adesanya. Estou muito feliz, cara. Principalmente porque, futuramente, a tendência é acontecer aí uma revanche entre o Sean Strickland. Já adiantando aqui o assunto. Sean Strickland versus Alex Poitain 2. Será que pode pintar aí uma revanche, rapaziada? Com certeza o Alex Poitain, ganhando o cinturão da categoria dos meio-pesados, pode descer e tentar disputar aí o cinturão da categoria dos médios, cara. Que luta, cara. Que luta do Sean Strickland. Porque o único que lutou durante 25 minutos foi só um. Sean Strickland. Adesanya, cara. Adesanya, deixa eu te falar uma coisa, cara. Procura outro esporte, velho. Brincando aqui, brincadeiras à parte. Cara, tu tá correndo muito na luta, Adesanya. Pô, vai pro atletismo, velho. Vai pro atletismo. Vai correr. Ué, 25 minutos correndo durante a luta, velho. Não dá, cara. 25 minutos correndo. Sean Strickland. Meus parabéns. Se merece as palmas. Muita gente aí, muitos fãs ficaram desacreditando de você. Tudo bem, você não era o favorito. Todos tinham essa consciência. Mas não pode simplesmente descartar. Cara, durante a luta, quando o Strickland deu ali aquele direto, né? Aquele direto ali, meio cruzado, direto cruzado. No Israel Adesanya, deu aquele notedown nele, cara. Imediatamente, o Israel Adesanya perdeu o favoritismo. Na hora, o jogo virou. De favorito, acabou o favoritismo. Sean Strickland se tornou o favorito a partir daquele momento. Cara, surreal. Adesanya, você é um campeão. Você já fez seu nome na história. Mas, cara, você corre na luta. Você foge o tempo inteiro na luta. Você não anda pra frente, cara. Infelizmente, a noite foi do Sean Strickland. Sean Strickland mereceu ser campeão essa noite. E o nome dele está na história. Parabéns, Sean Strickland. Galera, junta aí todos vocês que comentaram na coletiva que o Sean Strickland não ia durar. Que o Sean Strickland ia ser destruído, ia ser massacrado. Ia ser nocauteado no terceiro round. Não ia dar pra ele. Fila pra pedir desculpa para o cara. Que o cara fez acontecer. Beleza, rapaziada? Esse é o pós-luta aí do evento principal. Beleza? Tivemos aí outras lutas interessantes. Tipo, a do Taito Ivaza. Que, infelizmente, ali foi finalizado pelo Volkov. Ok? Tivemos aí a luta do Cape com o Lipe lá da Shootbox. Cara, que luta também. Muito boa luta. O moleque é casca grossa. O moleque é duro. Ok? Muito bom. Gabriel também, cara. Finalizou lindamente. Foi excelente. Foi um bom card. Foi um bom card. Boas lutas. Lutas interessantes. Beleza, rapaziada? Agora é só aguardar o UFC 294. Charles Dubronx vs. Islamahashev. Beleza? Tamo junto. Curte o vídeo. Deixa o seu like. Comenta aí qualquer coisa. Ajuda o nosso canal a crescer. Ok? E daqui a pouco, as entrevistas e coletivas traduzidas e dubladas aqui no canal MMA Dublado. Tamo junto. Forte abraço. E aí- E aí-